Música Agora a gente vai começar a ver as regras de separação das aeronaves por esteira de turbulência. Só que eu quero alertá-lo desde já que esse é um tema que pode ser um pouco maçante, sabe por quê? Porque trata-se de regulamento de tráfego aéreo puro. É como se fôssemos ler uma bula de remédio inteira e diferente do que a gente viu no módulo de navegação visual ou de fundamentos do voo IFR, por exemplo, em que existe uma lógica focada na geografia, na física, na mecânica, enfim, Agora não. Agora são regrinhas que devem ser decoradas e ponto. Então, por isso, pode ser que fique um pouco cansativo. Não só esse vídeo, mas esse módulo como um todo, porque ele é essencialmente sobre regulamento. Mas, claro, eu vou tentar passar as informações da melhor forma possível, sendo o mais claro possível, o mais didático possível. Para a gente falar de separação por esteira de turbulência, a gente tem de entender duas coisas. A primeira, as categorias de esteiras de turbulência, que a gente já viu no primeiro vídeo desse módulo. E a segunda, os métodos de separação que podem ser aplicados entre as aeronaves, que são quatro. Quando a separação é aplicada por níveis de voo ou altitudes diferentes. Longitudinal, quando a separação é aplicada por tempo de voo ou distância entre as aeronaves. Lateral, quando a separação é aplicada por rotas ou por áreas geográficas diferentes. E composta, quando a separação é feita por dois métodos conjuntamente, sendo um o vertical e o outro pode ser ou o lateral ou o longitudinal. Isto dito, vamos ver os mínimos de separação por esteira de turbulência para aeronaves pousando. Quando uma aeronave média vem atrás de uma aeronave pesada, os órgãos de controle devem aplicar pelo menos dois minutos de separação. Aí você deve estar se perguntando, Ah, Felipe, mas e se não houver controlador online, como será feita a separação? Aí é que está. A resposta mais fácil é por uma boa coordenação na Unicom entre as duas aeronaves. Veremos esse assunto daqui a dois módulos. Mas isso também vai exigir que você desenvolva uma boa noção espacial por meio da interpretação do TCAS, Traffic Collision Avoidance System. Em português, Sistema de Prevenção à Colisão de Tráfegos. Noção espacial, você já sabe, tem vídeo a respeito lá no módulo 9 das teorias de voo. TCAS, eu ainda vou abordá-lo no módulo 24. Então, um exemplo nesta regra seria um Boeing 737 atrás de um Airbus A330, dois minutos para o Boeing. Outro exemplo, seria um Airbus A320 atrás de um Boeing 767, dois minutos para o Airbus. Agora, se a aeronave que vem atrás é categoria leve e a que vai à frente é média ou pesada, então a separação deve ser de três minutos. Claro, faz todo sentido, porque aeronaves leves são muito mais suscetíveis aos efeitos perigosos da esteira de turbulência. Por isso, a separação tem mesmo de ser maior. Exemplo, à frente vai um Boeing 777 e atrás vem um Cessna 172. Três minutos para o Cessna. Outro exemplo, atrás tem um TBM-900 e à frente vai um Airbus A321 para o pouso. Três minutos de separação entre o Airbus e o TBM. Fácil, né? Para aeronaves pousando, não tem muito segredo, não. E para aeronaves decolando, como será que fica? Essencialmente, a lógica é a mesma, mas há alguns fatores condicionantes. A situação mais simples, sem condicionamento, é quando uma aeronave leve ou média decola depois de uma pesada. Neste caso, a separação deve ser de dois minutos. Traduzindo em exemplo, um Boeing 747 inicia a rolagem para decolar. Nesse meio tempo, um Cessna 172, que é leve, ou um Airbus A319, que é média, alinha na pista para decolar também. O Boeing 747 sai do solo, dispara o cronômetro e conta dois minutos. Deu dois minutos, aí o Cessna 172 ou o A319 pode decolar. A separação também será de dois minutos, quando uma leve decola depois de uma pesada C. Veja bem, C. Portanto, aqui entram fatores condicionantes a esse tempo de dois minutos. Se ambas decolam da mesma pista, ou se ambas utilizam pistas paralelas diferentes, separadas por menos de 760 metros de distância uma da outra. Exemplo, um MD-11 vai decolar da 09 esquerda, e um Cessna Grand Caravan vai decolar na sequência da 09 direita em Guarulhos. Dois minutos para o Cessna. Ou se utilizam pistas que terão rotas cruzadas após a decolagem. Exemplo, um Boeing 767 decola da 28 no Galeão, e depois vem um Bonanza pela 33. Dois minutos para o Bonanza. Ou se utilizam pistas paralelas separadas por mais de 760 metros de distância uma da outra, mas com rotas que se cruzam após a decolagem. Exemplo, um Airbus A350 decola da 11 esquerda de Brasília, com a saída Papide Uno Alpha, que cruza o eixo de decolagem da 11 direita, de onde vai decolar um Embraer Phenom 100. Dois minutos para o Embraer. Repetindo, para todos esses casos aí, sendo a aeronave que decola atrás categoria leve e a que decola à frente pesada, elas serão separadas por dois minutos. A última situação envolvendo decolagens é a seguinte. Quando uma aeronave leve ou média decola depois de uma pesada, aplicamos três minutos de separação C. De novo, olha o C aí dando as condições. Se a leve ou média for decolar de um ponto intermediário na mesma pista. Exemplo, decola um Boeing 767 da 14 em Florianópolis e depois vem um Piper Seneca para decolar da 14 também, mas a partir da interseção da Taxway Bravo. Três minutinhos para o Seneca. Ou se a leve ou média for decolar de um ponto intermediário em pistas paralelas separadas por menos de 760 metros. Exemplo, decolou um Boeing 777 da nova esquerda de Guarulhos e vai decolar um Boeing 757 da nova direita a partir da interseção da Taxway Golf. Três minutos para o 757. Ah, Felipe, mas o Boeing 757 é tão grande, ele não é categoria pesada? Não, ele é categoria média. Embora seja grande em tamanho, o peso máximo de decolagem do 757 e ainda por cima na maior versão disponível, que é a 300, é de 124 mil quilos. Portanto, abaixo do limite de 136 mil quilos para que fosse categoria pesada. Agora, para encerrar esse vídeo, eu chamo a atenção para o seguinte, existem mais algumas situações em que são aplicadas separações por esteira de turbulência. essencialmente, elas são muito parecidas com tudo o que já vimos até aqui. O de uma coisa aqui, uma coisa ali. E por que eu não vou abordá-las aqui nesse vídeo? Porque, no meu entendimento, depois de mais de 15 anos de aviação virtual, não vejo necessidade de mostrá-las porque são casos muito específicos que quase nunca são vistos acontecendo no ambiente virtual. E como a ideia do curso sempre foi a de focar naquilo que é aplicável ao virtual, eu deixo estas outras situações para você conhecê-las por conta própria, a título de curiosidade, acessando a ICA 137 no site do DC. Vamos em frente, porque tem muitos outros regulamentos para vermos ainda nesse módulo. Prepare-se, porque está só começando. Obrigada,izations. Meu Deus da Economia eтр eu pense eu O que é isso?